olá gente aí vamos descobrir o que é que essa rosa do deserto tem a que já se davi perder plantas olha só ela é assim sempre o que os seguidores me perguntam bastante é folhas amarelas folhas amarelas o que é que eu faço gente se a folha estiver amarela pode ser um mais motivos está principalmente velhice é mudança de tempo que é fundamental agora pode ser alguma praga pode ser sim pode ser alguma podridão pode ser sim tipo essa daqui gente eu deixei assim só pra filmar pra vocês o caldex não está assim muito muito duro tá assim um pouquinho mole sai tem algumas folhas amarelas então nós vamos e é outra coisa importante a ponta dela está um pouco como ela está então o que é que nós vamos fazer vou fazer uma poda aqui nela fazer aproveitar e fazer logo uma poda tá esterilizei aqui o estilete vamos fazer uma poda aproveitar né fazer essa poda vou passar canela tá gente canela logo na ponta e vou verificar agora o substrato como é que está vamos limpar porque eu estou fazendo isso para verificar o que foi que houve aqui nesse caldex porque folhas amarelas são vários motivos da gente tem vários motivos de folhas amarelas mas nós temos que verificar tudo principalmente se o caldex amolecer um pouco amolecer um pouco é pronto aí é motivo de preocupação mesmo como o tempo aqui mudou já tem umas duas semanas que mudou possa ser que tenha sido isso tá gente e aí nós temos que verificar olá gente então fui lavar essas raízes olha que beleza não tem podridão nenhuma então pode ter sido realmente o excesso de água né aqui choveu bastante então deve ter sido um pouco de umidade ela ficou com folhas amarelas na mudança principalmente a mudança de tempo mas ela tá um pouquinho mole tá aí eu vou pendurar pelas raízes assim ó por 10 a 15 dias e ela vai se recuperar com certeza tá observe tá tá boa não tem podridão mas está um pouquinho mole então gente aproveita e segue a gente aí para mais dicas tá e pendura a planta ó de cabeça para baixo tem que verificar gente tem que verificar tudo todas as possibilidades